A empresa pública de transporte e circulação divulgou esta manhã o esquema de trânsito para a 33ª edição da Maratona Internacional de Porto Alegre. Ao todo haverá mais de 120 desvios no trânsito. O evento ocorre daqui a 10 dias. Participantes irão percorrer um trajeto que envolve ruas do centro e da zona sul da capital. Estas imagens geradas pelo Google Earth dão uma boa ideia do desafio que espera maratonistas do país e de fora. A 33ª Maratona Internacional de Porto Alegre vai percorrer 42 quilômetros da zona urbana da cidade. Em reunião nesta quarta-feira, a EPTC apresentou o planejamento operacional para o dia. Serão mais de 126 desvios de linhas de ônibus e lotações e inúmeros bloqueios no trânsito. O nosso grande ganho este ano na Maratona é a região central, onde a Maratona passada ocupava muito pelos lados dos terminais de ônibus do centro. Este ano não, não vai ter todos os terminais liberados. Um outro ônibus que tiver o desvio, que serão muito poucos, terá o fiscal na parada para indicar o local onde foi transferido o terminal. Na zona sul, acreditamos que entre nove e no máximo dez horas terá seu trânsito normalizado, não terá mais ponto de bloqueio. Quem precisar sair da cidade vai utilizar o túnel da Conceição, não vai ter impacto direto com a Maratona. Há pelo menos dois trechos críticos que devem ser evitados pelos motoristas durante a Maratona. Nosso impacto grande ainda é a João Pessoa com a Princesa Isabel, a Zenha, a Zenha ali na Bento, a Princesa Isabel. Esse local ainda deve ser evitado, porque ali é onde ocasiona um transtorno maior e é onde demora para passar depois da metade da Maratona. Até o momento, sete mil e trezentas pessoas já se inscreveram para a prova, que este ano terá sua largada na Avenida Augusto de Carvalho. Os bloqueios no trânsito começam a partir das duas e meia da madrugada e devem se estender até a uma hora da tarde. São quatro modalidades, a primeira com início às seis e quarenta e cinco da manhã.